Oi, Dai, tá me vendo? Tá me vendo? Vou fazer a... Não, travou. Vou fazer a mímica. Eu não tô te ouvindo, você travou. É, não tem mímica. Você não está aqui. Eu sou o Rubinho, astrofísico, e se você acabou de conectar, você caiu nos astrotubers, seja bem-vindo. Eu tô aqui preparando minhas malas porque tem a ver com o vídeo de hoje. Em 1947, foi descoberto a existência do meson-pi, que é uma partícula muito importante pra física, e tinha um brasileiro envolvido no lance. César Lartz foi o físico que ajudou a desenvolver o equipamento pra gente poder detectar essa partícula. Como eu falei pra vocês, ela ajudou a entender melhor a estrutura do átomo. E no vídeo de hoje, eu quero falar especificamente sobre isso. Por isso, eu vou até a Bolívia pra ver de perto toda essa história. A gente sabe que o átomo, ele tem cargas positivas e negativas. Mas se as cargas positivas atraem as cargas negativas e vice-versa, é óbvio que as cargas positivas se repelem entre si e as cargas negativas repelem-se entre si. Portanto, o átomo não precisaria de alguma outra força pra manter a coerência e não acabar se patifando aí pelo universo. E aí veio a ajuda do César Lartz, que participou com a ajuda de um grupo de Bristol, que queria detectar essa partícula, porque eles acreditavam que existia uma partícula que mantinha o átomo coeso. Essa partícula ficou conhecida como meson-pi. Bom, eles sabiam então que deveria existir essa partícula, e aí só precisava provar que ela existe. Então eles precisariam criar todo um instrumento pra poder dizer que detectaram essa partícula. E essa instrumentação seria só um detector que ia captar esse meson-pi. Então junto com o César Lartz, foi criado então algumas chapas fotográficas, que com isso elas poderiam detectar a presença do meson-pi. O César inclusive foi responsável por melhorar o equipamento, eles precisavam de uma coisa muito sensível pra poder captar as partículas. E aí o equipamento em mão faltava decidir um lugar, e o lugar, eles precisavam de um lugar alto. Por isso decidiram que seria na montanha Chacaltaia, lá na Bolívia. Deixa eu voltar que não tá cabendo mais as coisas aqui dentro. Por que a montanha? Porque precisa ser num lugar muito alto. A montanha Chacaltaia é incrivelmente alta, mais de 5 mil metros de altura. Por quê? Porque eles queriam captar os raios cósmicos, que a gente recebe constantemente, assim, emissões, assim, vindas do espaço, que são os raios cósmicos. Que nada mais são que são partículas muito energéticas, geralmente elétrons ou prótons, que chegam com uma capacidade de penetração absurda, assim, no nosso, na nossa atmosfera. Mas quando a gente pega uma região no nível do mar, elas simplesmente se dispersam. Então, o que é melhor a gente fazer é procurar um lugar bastante alto, pra que ele não tenha muita área pra se dispersar, né? Tipo, mais próximo do espaço. E foi aí que eles decidiram, lá na montanha Chacaltaia, que seria um bom lugar pra detectar, e, spoiler, eles conseguiram detectar, o primeiro Meson Pi. E, portanto, viram a partícula que ajudou a entender melhor o universo atômico. Porque a área explicaria por que o átomo permanece coeso, já que os prótons iam se dispersar, se repelir entre si. Foi aí, pensando nesse histórico maravilhoso dessa montanha, que a gente resolveu ir pra Bolívia. E, com isso, conhecer esse lugar histórico, né? Pra área atômica, assim. Conhecer o lugar que o César Lartes quase ganhou o Nobel. A montanha Chacaltaia tem uma altura de 5.421 metros, e a sua visita pode ser feita por um guia. É muito complicado respirar por causa da altitude, e, apesar que a gente andou só uns 200 metros, a gente ficou incrivelmente cansado, sem contar o frio absurdo. Mas, olha, a vista valeu a pena. Eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir bem, mas foi aqui, na montanha Chacaltaia, que a gente descobriu pela primeira vez os raios cósmicos. Por conta dos raios cósmicos se dispersarem fácil, assim, no nível do mar, a gente tem que ir num lugar bastante alto. E foi aqui que os cientistas vieram, ali naquele poço meteorológico. Apesar da descoberta ter sido incrível, a gente conseguir provar a existência de uma partícula que explicava mais sobre a estrutura do átomo, o César Lartes não ganhou o prêmio Nobel por isso. Porque, naquela época, era costume dar o prêmio Nobel apenas para o líder do grupo de pesquisa. E, assim, o Frank Powell foi o cara que ganhou o Nobel por causa disso, e justiça com lá. Ô, Dario, já terminei de arrumar sua mala, é a minha mala. Tá tudo pronto. A gente se encontra já já. Só depois o essencial pra você. Falando em justiça, eu vou falar sobre você não ter dado like ainda no vídeo, nem ter comentado nada. Inclusive, se você quiser que a gente continue com o nosso trabalho, a gente precisa da ajuda de vocês. Se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo pra todo mundo. E se você gostou dessas histórias e quer ver outras histórias a mais, conhecer um pouco mais sobre as ciências, você pode contribuir com o nosso canal com qualquer valor que tocar no seu coração. Vou deixar o nosso QR Code aqui pra você mandar um like. E caso você queira patrocinar o nosso vídeo, tá? E o nosso e-mail, você pode chamar o membro do nosso canal, que é um dos motivos de a gente estar mortando o canal até hoje. E se você quiser saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreve no nosso canal. e se inscreve no nosso canal. E aí Comeu? Comeu, tá comendo. Ai, amor, é muita fofura. Amor, valeu toda a viagem por esse momento. E aí E aí Amor, valeu toda a viagem por esse momento. Amor, valeu toda a viagem por esse momento. Obrigado.